Divisão com número decimal com apenas dois passos. Pessoal, fica nesse vídeo que nunca mais você vai ter complicações com números decimais. Vamos lá? Então, galera, vamos aqui, vamos embora. Olha pra mim, divisão de números com vírgula, apenas dois passos. Olha, pessoal, temos aqui duas regrinhas básicas pra você começar a dividir o número. Qual é a primeira? Igualar as casas decimais usando o zero. Como assim, professor? Preste atenção. Eu tenho 0,75 e tenho 0,6. Quantas casas decimais tem aqui? Duas, tá? Casas decimais e depois já vírgula. Duas. E aqui tem quantas? Uma. Então, vou fazer o que ele está dizendo. Igualar as casas decimais usando o zero. Aqui tem duas, aqui tem uma. Coloco o zero aqui, igualei duas a duas, ok? Daqui a pouco você entende o resto. Vamos lá de novo. 0,125. E aqui desse lado eu tenho só 0,3. Quantas casas decimais? Apenas três, não é? Apenas três aqui. E aqui eu tenho quantas? Apenas uma. O que eu faço? Igualar as casas decimais usando o zero. Então, 1, 2, 3 e 3, ok? Tranquilo até aí? Beleza. Então, esse é o nosso primeiro passo. Vamos fazer mais um exemplo? 0,5 e aqui 0,12. Tá? Quantas casas decimais? Uma. Quantas casas decimais aqui? Duas, né? Então, o que eu faço aqui? Eu igualo o número de casas decimais, colocando o zero aqui, tá? Então, duas aqui e duas aqui, ok? Vamos para a nossa segunda regra. Retira-se a vírgula e divide. Como, professor? Ó, eu não tenho 0,75. Eu vou tirar a vírgula. Vai ficar 0,75. E 0,75 é apenas 75, tá? Então, retira-se a vírgula. Retirei a vírgula. Então, 0,75 fica 75. 0,60, tira a vírgula. Vai ficar 0,60. 0,60, isso aqui é um zero à esquerda. Não serve. Então, fica apenas 60, tá certo? E aí, vocês vão ver na hora da prática como isso aqui funciona. Como é, professor? Exatamente, ó. 0,125 vai ficar 0,125. Tá? E zero à esquerda? Não presta. Então, não serve. Então, vai ficar 1,25 apenas. Tá certo? Aqui, ó. 0,300. Vai ficar 0,300. Tá? À esquerda não serve. Então, vai ficar apenas 300. Ok? Vamos agora começar a resolver as nossas questões. Então, pessoal, vamos aqui para esses quatro exemplos, tá? A, B, C e D. E preste atenção que pode acontecer os seguintes casos, ó. Número decimal dividido por número decimal. Número inteiro, que é número que não tem vírgula, dividido por um decimal. Ou pode acontecer o contrário de um decimal dividido por um número inteiro. Tá certo? Ou, novamente, o primeiro caso aqui. Número decimal com número decimal. Então, vamos lá. Essa divisão, ela começa assim, ó. É como se eu tivesse assim, ó. 0,06, tá? Sendo dividido aqui, ó. Vou usar aquele método que a gente faz, ó. Sendo dividido por 0,5. Beleza? Então, vamos usar a nossa primeira regra. Qual é a primeira regra? Igualar as casas decimais utilizando o zero. Quantas casas decimais aqui? Duas. E aqui? Uma. Então, vamos igualar colocando o zero. Tá aqui. Beleza? E agora, retira a vírgula. Quando eu retirar a vírgula, isso vai ficar assim, ó. 0,06, dividido para 0,50. Tá? E essa divisão agora vai ficar, ó. Zero à esquerda não serve. Então, vai ficar apenas 6, dividido aqui, ó. Para 0,50. Zero à esquerda não funciona. Tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente transformou 0,06, dividido por 0,5, apenas por 6, dividido por 50. E aqui ficou mais fácil. Porque, ó. 6 não divide por 50. Eu coloco um zero e uma vírgula aqui. E um zero aqui, ó. Já dá para dividir. Porque 60 é maior que 50. Dá 1. 1 vezes 50 dá 50. E aqui vai deixar resto, ó. Aqui dá zero. Aqui dá 10. Tá? 10 não dividido por 50. Acrescento um zero aqui. 100 dividido por 50 vai me dar 2. 2 vezes 50 vai me dar 100. Deixando o resto o quê? Deixando o resto zero. Ou seja, 0,6 dividido por 0,5. Nada mais é do que 0,12. É a mesma coisa. Esse resultado aqui é desse cálculo aqui. O que é, pessoal? Muito simples. Vamos aqui para B. A B, eu tenho 6 dividido por 3, né? Então, é como se eu tivesse assim, ó. Ó, vamos lá. 6 dividido para 0,3. Quantas casas decimais? Uma. E aqui, quantas casas decimais? Nenhuma. Vamos igualar com zero. Coloco uma vírgula e um zero aqui. Uma casa decimal, uma casa decimal. Retira a vírgula. Quando eu retirar a vírgula, vai ficar assim, ó. 60, tá? Dividido, tá? Para 0,3. Tá? Esse zero eu não posso tirar, porque é um zero à direita. Eu só posso tirar o zero à esquerda. Então, essa divisão aqui vai ficar assim, ó. Essa divisão vai ficar, ó. Tá? 60. Dividido por quem, ó? Dividido. 0,3. É a mesma coisa que 3. Tá? E aí, ficou fácil, ó. 6 dividido para 3. Dá 2. 2 vezes 3. Dá 6. Deixando o resto zero. Esse zero que sobrou, trago para cá. Ou seja, 6 dividido para 0,3. É a mesma coisa do número 20. Ok? Muito fácil, né, pessoal? Vamos aqui para mais um aqui. Vamos aqui para a nossa C. Tá? Se de Cristo abençoe essa galera aqui, vai deixar o joinha. Ó. 0,20 é a mesma coisa, tá? De 0,21, né? No caso, 0,21. Sendo dividido aqui, tá? Por 7. Tá? Quantas casas dessemais? Duas. Quantas casas dessemais? Nenhuma. Então, coloco a vírgula. Igualo com 0. 2 a 2. Quando eu retirar o 0 daqui, né? Vai ficar assim, ó. 0,21. 0,21. Tirando a vírgula, que é o segundo passo. Dividido por 700. E aí, ó. 0,21 é a mesma coisa de 21. Mesma coisa que 21. Sendo dividido para 700. 21 não divide para 700. Então, coloco 0,1 vírgula aqui. Dá 0. Aqui vai ficar 210. Ainda é menor que 700. Então, coloco um 0 aqui e um 0 aqui. Ah, aqui ficou 2.100 dividido para 700. Agora dá. Note que 21 dividido para 7, né? Dá 3. Então, você coloca um 3 aqui, ó. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 7. 21. Quando eu fizer essa somatória aqui, vai me dar 0. Essa diferença, né? 0. Ou seja, 0,21 dividido para 7. Nada mais é do que 0,3, né? Deixa eu colocar aqui, ó. 0,03, né? 0,03. Pessoal, agora vamos para a nossa D. E agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Essa D dá quanto? Deixa aí nos comentários no vídeo para me saber que você realmente aprendeu, ok? Então, valeu, galera. Mais um vídeo aí para vocês. Não esquece de assistir esses dois vídeos muito importantes para vocês, tá bom? Valeu, galera. Beijo a todos e até o próximo. Fui!